Gente, olha, termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe e influenza e quem tem todos os detalhes sobre essa informação é a nossa colega repórter Tati Simon que vem falando com a gente aqui no TVC Agora. Vai lá, Tati! Oi, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá aqui ligado no TVC Agora desta quinta-feira e olha só, hoje, quinta, dia 8 de julho e amanhã, claro, sexta-feira, dia 9, atenção, viu, porque vai ser o último dia da campanha nacional de vacinação contra o vírus da gripe influenza popularmente conhecida como a vacina H1N1 Aqui em Três Lagoas, a meta inicial era imunizar 39.855 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários Só que a adesão foi tão baixa, principalmente porque em alguns casos acabou coincidindo com a vacina contra a Covid que a Secretaria Municipal de Saúde decidiu liberar a vacina da gripe pra todos os moradores da cidade que tenham idade mínima de seis meses, né? Nós preparamos um quadro que explica direitinho como que tá a cobertura vacinal da influenza aqui na cidade, que é pro pessoal de casa entender melhor Vamos acompanhar juntinhos Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 23.634 doses da vacina contra a gripe influenza em Três Lagoas na campanha deste ano A meta inicial era vacinar 39.855 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que deveriam ser imunizadas em três etapas Com uma população que passa de 123 mil habitantes, Três Lagoas vacinou menos de 20% e quase alcançou a meta inicial As unidades de saúde possuem um estoque de 6 mil doses de vacinas disponíveis pra toda a população Viu só, Rúdi? A gente acompanhou aí nesse quadro, né? E pra alavancar esses números, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas já anunciou que não vai interromper a vacinação na semana que vem mesmo após a campanha ter encerrado porque, como eu disse, a campanha se encerra nesta sexta-feira, dia 9 de julho Mas os postos de saúde vão continuar vacinando, viu? Mesmo porque a vacina contra a gripe influenza tem validade somente em abril do ano que vem Enquanto houver procura, todas as unidades de saúde estarão vacinando Eu falo ao vivo, de frente aqui à unidade de saúde, na Rua Eurito Chagas Cruz no bairro Santo André Por aqui a vacinação continua todo vapor, viu? Sobre esse assunto, inclusive, eu conversei mais cedo com a coordenadora do setor de imunização da nossa cidade a Humberta Azambuja E olha só o que ela nos explica Porque é uma forma de a gente também estar protegendo o nosso público a nossa população, Três Lagoens, contra o vírus da H1N1 A ideia é que diminua a circulação do vírus que tenham menos pessoas suscetíveis Então a gente acabou por abrir para toda a comunidade visto que o grupo prioritário não estava aderindo Mas a partir do momento que abrimos para a população geral qualquer pessoa pode estar procurando, então, nas unidades de saúde se vacinar contra a H1N1 E ainda temos 6 mil doses aqui na geladeira Então a gente pretende, sim, imunizar o maior número possível de população Três Lagoense A ideia é que as pessoas não adoecerem contra a gripe Então o vírus tem uma circulação maior no inverno Então nós estamos suscetíveis, se não, vacinados para H1N1 Quanto mais rápido, melhor mais rápido eles ficarão protegidos A campanha nacional, a ideia dela é ser encerrada agora no dia 9 de julho Porém, a gente continua disponibilizando a vacina Por exemplo, a gente entende que gestantes que fazem parte do grupo prioritário pode ser que a pessoa fique gestante em qualquer momento do ano Então, na verdade, a vacina vai vencer só em abril do ano que vem Então, nesse tempo, ela estará disponível Porém, quanto mais rápido formos, mais rápido estaremos protegidos Bom, então está aí, Rúdi, pessoal de casa Reforçando, antes de encerrar aqui uma última informação nessa minha participação Rúdi, o Ministério da Saúde recomenda que quem está prestes a ser vacinado contra a Covid-19 Tome primeiramente este imunizante O imunizante contra o coronavírus Feito isso, é necessário esperar por no mínimo 14 dias para se vacinar contra a gripe influenza Mas que sim, receba as duas vacinas As duas são muito importantes Vírus estão circulando em nossa cidade A gente sabe que nesse período de inverno a intensidade de circulação viral é ainda maior Eu, inclusive, Rúdi, vou aproveitar que estou aqui na porta da Unidade de Saúde Vou garantir minha vacina contra a gripe influenza, viu? E você, Rúdi, já tomou sua vacina contra a gripe influenza? Corre que ainda dá tempo, viu? Eu volto com você Valeu, Tati, um abraço para você Tomei, tomei sim, graças a Deus Já me imunizei, já tomei a vacina Pelo menos contra a influenza Ainda não chegou a minha hora, não chegou a minha vez de tomar a da Covid-19 Mas em breve estarei imunizado também contra a Covid-19, né? Se Deus assim nos permite Tchau, 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 tchau